Muito boa noite a todos, o CTG Índio Kondá, da cidade de Chapecotras, ao tablar do seu grupo adulto, que apresentará as danças tradicionais. Xote de par trocado, a moda fronteira, o Anu, o Tatu, com volta no meio e encerrando com a valsa da mão trocada. Muitas graças, obrigado, obrigado pelo carinho. Quer estampa aí? Índio Kondá foi pajé. Foi o cacique da tribo. Dostauras do pé no estribo. Por isso, transcende aura e fé. Sarandeios. Bate pé. Da sala, levanta o pó. Com ele, não ando só. Sou o seguidor, desde piá, aura e força, índio Kondá, que vem lá, deixa, pegou. Não, não ando só. . 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 E dá com a magualada De golpe a cavalo, chucro E dá serviço pras xiletas Eu tô chegando lá Do rincão dos macos E no tranco de flor e truco Todo o olho das morenas São duas lidas que eu gosto De praticar O embalo do corcóvio E o fangongo pra dançar Na lida bruta É meu jeito de viver Mas pra lida com as pingueiras Tenho muito o que aprender Entrei no baile No liso me encorajei Pra morena já pisquei Quero ver no que vai dar Toda canhada Gentilmente aceitou Tão logo também piscou E eu saquei pra dançar Não sou rogado Quando minha ideia avança Já pensei naquela dança Eu me esmero e me dedico Trouxei a unca e sai Firme no irmão Se eu meter bem o cavalo Por certo me casificou Me oitavei E ajeitei bem a carreira Nesta função pandangueira Que rica demonstração Me fui à sala Com a mocinha educada Eu que vivo com pegada Pensando na criação Estou devoltado a amar os meus peiçudos Nesta arte eu tenho estudo muito certo Mas no bailado isso é pouco ou quase nada Pra lidar com a gente alçada Preciso me dedicar Eu que vivo com a gente alçada E eu que vivo com a gente alçada Quando canta a minha noite Dá uma dor no meu coração Sinto a falta da flor morena Que foi embora do meu rincão Vai à nu e canta pra ela Com sua luz a canção mais bela Pra meu rancho não ser Mais tapera Preciso me dedicar Não é... Não é o criação mais bela Com sua luz a canção mais bela E eu que vivo com a gente alçada É um passo preto, o ano é um passo preto, passarinho de verão, passarinho de verão, passarinho de verão. Um ano é um passo preto, o ano é um passo preto, quando canta meia noite, dá um adorno com ação. Dá um adorno com ação. Um ano é um passo preto, quando canta meia noite, dá um adorno com ação. Um ano é um passo preto, quando canta meia noite, dá um adorno com ação. Um ano é um passo preto. Um ano é um passo preto, quando canta meia noite, dá um adorno com ação. Um ano é um passo preto, quando canta meia noite. Um ano é um passo preto, quando canta meia noite, dá um adorno com ação. Um ano é um passo preto, quando canta meia noite. Um ano é um passo preto, quando canta meia noite, dá um adorno com ação. Um ano é um passo preto, quando canta meia noite, dá um Chance. Música 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 Chegue cabo para frente, levante nas quatro estradas, e amanhã se Deus quiser, um tanto marcha pra cá. Música 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 Música